O Sérgio falou com vocês, então, essa primeira parte do capítulo 3, sobre normas, seminormas, etc. Então, vamos falar sobre como é que a gente usa essas coisas para construir a sigma-álgebra de Lebesgue. E a estratégia é que a gente vai usar a integral superior para definir uma seminorma e, a partir dela, definir conjuntos mensuráveis a Lebesgue, definir a sigma-álgebra de Lebesgue. Então, muito bem, a gente vai trabalhar com medidas positivas definidas num semianel. Mas, primeiro, vamos falar oficialmente o que é uma sigma-álgebra. Eu já mencionei alguma vez, mas... Então, você tem ômega em conjunto, uma sigma-álgebra de elementos de ômega, uma sigma-álgebra em ômega, né? é uma coleção de elementos de subconjunto de ômega, né? Tal que... Então, a sigma-álgebra, ela satisfaz... Bom, três condições, né? Uma delas é que o vazio tem que pertencer à sigma-álgebra, como no caso dos semianéis e dos anéis, que se essa condição é nova, se A está na sigma-álgebra, então, o complementar de A, né? O complementar de A é ômega menos A, vai estar na sigma-álgebra, e A3 diz que se você tem uma coleção de subconjuntos de A, disjuntos ou não, mas não precisa, bom, na verdade, é equivalente, você tem uma coleção inumerável de conjuntos em A, então, a união de N igual a 1 até infinito de A, N também está em A. Basicamente, uma sigma-álgebra é tal que... o complementar de qualquer conjunto da sigma-álgebra está na sigma-álgebra, uma união inumerável de conjuntos da sigma-álgebra está na sigma-álgebra. A gente supõe que o vazio está na sigma-álgebra, o que implica que o espaço todo, o ômega, também está na sigma-álgebra. E... Muito bem. É... Mas a gente nem precisa falar de interseções, você lembra que na definição de semi-anel, a gente tem dois conjuntos no semi-anel, a interseção está no semi-anel, aqui não precisa, porque a gente pode construir uma interseção a partir de união. De fato, mesmo uma interseção inumerável de conjuntos da sigma-álgebra vai estar na sigma-álgebra, em particular, a interseção de dois, hoje é um número finito, porque se você tem uma... Se você sabe alguma coisa sobre interseções inumeráveis, infinitas, se você quer provar que a interseção, por exemplo, de dois conjuntos está na sigma-álgebra, você cria uma família de conjuntos, os dois primeiros são esses dois, e todos os outros são o espaço todo. Então, você intersectar isso tudo na interseção dos dois primeiros. E, então, por exemplo, você vai ter, se A1, A2, etc., estão na sigma-álgebra, então, a interseção deles, o que é a interseção? Ela é o complementar da união dos complementares. Você pode escrever como união de N igual a 1 até infinito. De A, N complementar, complementar. Né? Porque um cara está na interseção, um cara está fora da interseção, se somente se ele está na união dos complementares, se somente ele está fora de algum dele. Então, usando isso, como os A, N estão em A, então, os complementares dos A, N também estão. A união numerável desses caras também está, porque a união é numerável de caras em A. E o complementar disso também está, então. Por exemplo, dá para provar que é a interseção. Só com essas três condições você prova aqui. Qualquer interseção, mesmo enumerável de conjuntos de A estão em A. Obviamente, então, sigma-álgebra são anéis, são interseções. complementar de um conjunto em relação ao outro também, porque simplesmente você tem A menos B, simplesmente A interseção complementar de B. Então, interseções vão estar complementares também. Então, diferenças de conjuntos também estão. Então, certamente, concluindo que isso aqui pertence a A, né? E se A e B estão em A, na sigma-álgebra, A menos B também vai estar. Bom, então, sigma-álgebra são anéis. E como o SNAO observa, são o melhor ambiente possível para a gente fazer a teoria da medida, porque as operações usuais que a gente faz com conjuntos, uniões e interseções complementares, etc., nunca saem da sigma-álgebra, né? Então, você tem uma teoria da medida, você tem conjuntos mensuráveis numa sigma-álgebra, qualquer operação usual que você fizer com eles, ainda vão, o resultado, ainda vai ser um conjunto mensurável, então. Bom, o, então, um espaço de medida, é uma tripla, né? Ômega A, mi, onde A é a sigma-álgebra, em ômega e mi, em geral, o espaço de medida, pelo menos eu curioso, na frase, eu supor que a medida é positiva, e mi vai dar sigma-álgebra em zero infinito. Fechado? Quer dizer, conjuntos de uma sigma-álgebra podem ter medida infinita, e é o que acontece, por exemplo, se a gente estende a medida dos comprimentos dos intervalos, se você tem uma sigma-álgebra, uma união inumerável de intervalos limitados tem que estar na sigma-álgebra, então a reta toda está na sigma-álgebra e a reta toda tem medida infinita, para a medida dos comprimentos dos intervalos, porque é maior que N para todo N, você tem intervalos de tamanho N contidos na reta. Muito bem, então tem a outra definição dele, que a sigma-álgebra, você tem um espaço de medida, nesse caso, a sigma-álgebra A é completa, se sempre que você tem um A de medida nula, e B contido em A, então o B também tem que estar na sigma-álgebra e naturalmente. Mi de B tem que ser zero também. A ideia é que os conjuntos de medida nula são pequenos, um conjunto contido em um conjunto pequeno vai ser pequeno também, se ele não... o que pode acontecer é que esse conjunto pode ser menor ainda, mas pode ser mais complicado, se ele poderia estar fora da sigma-álgebra e tem exemplos em que acontece isso. Por exemplo, se você considerar a menor sigma-álgebra que contém o semi-anel dos intervalos limitados, isso vai ser uma sigma-álgebra bastante decente, que tem um nome, a sigma-álgebra dos borelianos, mas ela não é completa, ela não tem essa propriedade. Tem conjunto de medida nula, por exemplo, conjunto de Cantor usual, que tem subconjuntos que não vão ser borelianos, mas em geral, dada qualquer sigma-álgebra, a gente pode completar, considerar o completamento da sigma-álgebra, juntar esses conjuntos de medida nula que não vão afetar nada na teoria, então de fato, se você pega a sigma-álgebra dos borelianos e inclui os conjuntos que estão contidos em algum boreliano de medida nula e, naturalmente, as uniões enumeráveis deles com conjuntos que anteriormente já estavam na sigma-álgebra, isso vai dar a sigma-álgebra de Lebeck, que é a sigma-álgebra com a qual a gente vai trabalhar. Então tem essa noção de sigma-álgebra completa, mas se uma sigma-álgebra não for completa, não é difícil completá-la, então não há uma hipótese tão forte assim, mas se a sigma-álgebra for completa, até a gente diz que é completa em relação à medida, não há nenhuma definição tão intrínseca assim, mas vamos lá, nesse caso, dizemos que ômega é um espaço de medida completa. Então, a definição que ele não faz agora, mas que é usual também, dizemos que que um espaço de medida sigma-álgebra é um espaço de probabilidade, se a medida do espaço todo for 1. Nesse caso, dizemos que que é uma medida de probabilidade. Muito bem. também, então, e nesse caso, a medida de um conjunto corresponde à probabilidade de um, probabilidade do conjunto, quer dizer, probabilidade de um certo evento pertencer ao conjunto dado, a probabilidade de um evento estar no espaço todo é 1. Não tem a ver com a noção usual de probabilidade. Então, vamos lá, o objetivo principal dessa aula é provar o seguinte teorema, que é o teorema da existência da sigma-álgebra de Lebeck e que mais tarde a gente vai ver que de fato ela é única e a ideia é que se a gente começa com uma medida positiva, num semi-anel, a gente a gente consegue estender essa medida para uma medida numa sigma-álgebra que é o chamado sigma-álgebra de Lebeck associada à medida original. Então, vamos lá, a gente tem a gente está na seguinte situação, a gente tem uma medida num semi-anel em princípio, positiva, positiva infinita, a gente começa com uma medida vão aparecer conjuntos de medida infinita quando a gente completar o semi-anel, mas no começo a gente as coisas funcionarem direitinho e a gente supõe que no semi-anel a medida tem valores finitos, o que é razoável, por exemplo, você pode começar com o semi-anel dos intervalos limitados, quando você for fazer a extensão de Lebeck vai dar a sigma-álgebra, a mesma sigma-álgebra que você obteria se começasse com todos os intervalos limitados ou não, não faz muita diferença. E todo intervalo ilimitado é uma união enumerável em intervalos limitados, não tem muito problema, a gente começa então com uma medida finita e positiva definida num semi-anel. Bom, a gente tem uma, há uma medida dessa, a gente associa em uma integral superior, integral superior funciona em princípio para funções positivas quaisquer e a ideia é majorar a função por uma série de funções simples, essa é uma série infinita. E a ideia é que o i estrela vai ser majorado pela série das integrais dessas funções simples, a gente definiu a integra de funções simples em geral e a ideia é que o i estrela é o ínfimo dessas estimativas superiores, quer dizer, o ínfimo das séries das integrais das funções simples cujas séries majoram a função. Então, você tem essa integral superior que a gente definiu na semana passada e então, integral superior se você tem uma função de ômega em zero infinito podia ser aberto ou fechado tanto faz o i estrela de f é um cara maior ou igual a zero pode ser infinito também dependendo de como é que é a função e o teorema que a gente quer provar é o seguinte o teorema da existência da extensão de Lebeck no momento o teorema da existência de uma extensão de Lebeck mas vai ser a extensão de Lebeck a gente vai provar a unicidade depois de algumas aulas bom ele diz o seguinte dado uma medida sigma aditiva dado uma medida sigma aditiva mi desse semi-anel em zero infinito existe uma sigma álgebra lambda que contém s pode ser igual a s não o s já pode definir se é uma sigma álgebra nos exemplos interessantes não vai ser porque a gente está pedindo que a medida seja finita em muitos exemplos interessantes a medida do espaço todo é infinito mas nem sempre o espaço de probabilidade não é assim bom vamos lá então sempre existe uma sigma álgebra lambda que contém s que satisfaz as seguintes propriedades com as seguintes propriedades então a gente vem pra cá a primeira é que cf é uma soma desse tipo uma série de funções simples onde os AN são elementos da sigma álgebra e os RN são maiores ou iguais a zero reais naturalmente então a integral superior para funções que são séries de funções características ela vai ser sigma aditiva nesse sentido estrela de QAN mas de fato a estrela de QAN vai ser a medida do AN não vai ser a extensão muito bem vamos lá definindo mi de A é a integral superior da função característica para todo A na sigma álgebra definida na sigma álgebra vai ser uma medida sigma aditiva quer dizer sigma álgebra com essa medida vai ser um espaço de medida isso aqui vai ser então é a medida sigma aditiva tal que o espaço de medida ômega lambda mi é completo então a extensão de Lebeck vai ser uma vai ser um espaço de medida completo e a terceira condição é que pertencer a lambda é uma propriedade local no seguinte sentido basta ver se um cara está em lambda basta ver que a interseção dele com qualquer elemento do semianel está em lambda então se a interseção S pertence a lambda para qualquer S no semianel então A está em lambda então por exemplo no caso da extensão de Lebeck a gente vai fazer para para o semianel dos intervalos limitados na reta para a gente ver se um conjunto está na sigma álgebra de Lebeck basta ver que a interseção desse conjunto com qualquer com qualquer intervalo limitado está na sigma álgebra de Lebeck então está na sigma álgebra de Lebeck é um negócio local nesse sentido obviamente A aqui é um conjunto de ômega A contido em ômega a interseção S muito bem então a gente quer provar esse teorema qual vai ser a estratégia da prova desse teorema é usar as coisas que o Sérgio fez é é a gente usar definir uma seminorma num espaço conveniente e a gente tem um espaço conveniente que é o espaço das funções simples que é um espaço vetorial mas que isso é um reticulado vetorial um espaço vetorial de funções que o máximo de duas funções o mínimo de fato o módulo de uma função do espaço ainda está no espaço portanto o máximo e o mínimo de duas funções também está é e ele tem uma seminorma natural nesse caso que é a integral ou integral superior como vocês quiserem toda função simples a integral está definida a integral superior coincide com a integral nesse caso então você tem uma seminorma e a ideia é completar esse espaço é olhar para o completamento dele em relação a essa seminorma esse espaço não é necessariamente de fato nos casos interessantes não vai ser um espaço completo você vai ter sequências ou sérias tanto faz de funções simples cujo limite não é uma função simples mas que às vezes o limite converge bem em relação a essa norma e a gente vai querer juntar essas funções que são limites de funções simples no nosso espaço e a ideia é que no futuro a gente vai ver que essas funções vão ser as funções integráveis para a gente pelo menos vão ser as funções positivas integráveis e o ponto de vista que a gente está usando é construir os conjuntos mensuráveis como sendo os conjuntos cuja função característica é integrável ou pelo menos cuja função característica é função característica dele interseção com qualquer intervalo limitado ou com qualquer elemento do semianel em geral então a nossa estratégia é primeiro construir funções integráveis para depois construir os conjuntos mensuráveis a partir das funções integráveis dá para fazer o contrário também primeiro fazer uma teoria só dos conjuntos mensuráveis depois fazer uma teoria de integração até que a gente está fazendo meio junto as duas coisas se for olhar com muito cuidado as coisas acabam sendo mais ou menos equivalentes a ter uma tradução de um ponto mas isso é um ponto de vista que funciona bem vai dar uma prova razoavelmente simples esse teorema então vamos lá vamos tentar fazer isso que eu falei ele observa que mais tarde a gente vai ver como é que estende medidas não necessariamente finitas aqui a gente está supondo que no semianel que a gente começa a medida tem valores finitos mas de qualquer jeito nos casos interessantes a gente não tem muita perda de generalidade de a gente começar com medidas com valores finitos mas é possível fazer isso mais em geral eu já comentei vamos lá a gente então como o Snap observa quer dizer a gente pode fazer ao contrário primeiro fazer uma teoria da medida sem falar nada de integração mas mesmo assim você precisa de um processo de extensão de qualquer jeito de estender a medida de intervalos de conjuntos bastante simples para conjuntos mais complicados o processo vai ser parecido vamos lá então a gente vai considerar na verdade dois espaços diferentes mas que um vão ser os conjuntos ou vão ser as funções na verdade a gente vai trabalhar com espaços de funções vão ser as funções cuja integral superior é finita então isso é um conjunto que eu introduzido pelo Stone e pelo Bourbach aqui segundo o SNAP você define F1 então prova a ideia que a gente vai gastar basicamente o resto da aula provando isso então F1 é o espaço das funções de ômega em R tais que a integral superior do módulo da F a gente faz com a função que pode ser positiva ou negativa mas a gente gosta de olhar para integrais superiores de coisas positivas então a gente olha para a integral superior do módulo da F e pede que seja finito muito bem então a ideia é que isso isso daqui é um espaço vetorial aliás por definição se F está aqui o módulo de F também está o módulo de módulo de F é módulo de F então de fato é um reticulado vetorial de fato e estrela é uma seminorma em F1 ou seja a gente vai definir a norma da F como sendo estrela define uma seminorma define do jeito que está abaixo a norma da F é estrela do módulo de F então são espaços dos caras de norma finita a norma de qualquer cara é finita e as propriedades usuais do estrela mostram que mostram que então ele chamou isso de lema mas mas é um negócio tão simples que a gente vai botar dentro da demonstração vamos lá porque que isso é uma seminorma basta ver que isso satisfaz que isso é multiplicativo quer dizer que se você tem um você tem um R real se R for real módulo de R vezes F é módulo de R vezes módulo de F portanto a norma de F que é o I estrela norma de RF desculpa é I estrela de módulo de RF que é I estrela de módulo de R vezes módulo de F o I estrela a gente provou quando multiplica uma função por um real maior ou igual a zero só para tirar esse real para fora isso aqui é módulo de R vezes I estrela de módulo de F ou seja, é módulo de R vezes a norma da F então pelo menos é multiplicativa e por outro lado módulo de F mais G pelo desigualdade triangular é menor ou igual em todo ponto a módulo de F mais módulo de G e portanto a norma de F mais G que é o I estrela de módulo de F mais G quando uma função é menor ou igual a outra em todos os pontos o I estrela desce a menor ou igual a I estrela da outra então isso aqui é a mesma coisa que I estrela de módulo de F é outra coisa é a mesma coisa menor ou igual que estrela de módulo de F mais módulo de G I estrela de uma soma é menor ou igual a soma dos I estrela isso aqui é menor ou igual que estrela de módulo de F mais estrela de módulo de G em geral nem é igual mas é menor ou igual está tudo na direção certa então a norma de F mais G é menor ou igual a norma de F mais a norma de G Então, isso aqui é uma seminorma. Seminorma definida desse jeito, de fato é uma seminorma. Em geral, ela não vai ser uma norma. Por exemplo, é sempre bom comparar com esse caso padrão. A gente está com a medida do comprimento dos intervalos na reta, querendo estender para uma medida em uma sigma-álgama. Para essa medida do comprimento dos intervalos na reta, você pega uma função característica de um ponto, por exemplo, ela tem integral zero, tem integral superior a zero. Então, a função característica de um bom negócio é que é 1 se x for igual a zero. E zero, caso contrário, ela está nesse espaço e tem integral zero, tem norma zero, de fato. Então, isso é uma função que não é zero, mas que tem integral superior a zero, portanto, tem norma zero nesse espaço. Então, isso é uma seminorma, não é necessariamente uma norma. Uma norma é uma seminorma em que o único cara com norma zero é o zero. Então, o negócio em geral é uma... É só uma seminorma mesmo? Ter feito essa teoria inicial falando de seminorma não é uma frescura, é um negócio que realmente vai ser importante nesse caso. Não basta trabalhar com o espaço de teoriais normais, a gente tem que trabalhar com seminormas para fazer isso. Mas a teoria é toda análoga, como a gente viu, só a gente tomar cuidado para saber bem do que a gente está fazendo. Quando a gente tem uma seminorma que não é uma norma, o limite, por exemplo, não é único. Se você somar qualquer cara de norma zero no limite, continua sendo um limite com a mesma definição. E a coisa natural é identificar todos os caras que são equivalentes nesse sentido. Se um cara é o outro, mas um cara é de norma zero, você diz que eles são equivalentes, você pode definir um espaço quociente, que aí sim vai ser um espaço normado e tal. Mas não tem nenhum problema a gente trabalhar com espaços que só tem uma seminorma, mas não uma norma, desde que a gente tome os cuidados necessários. A gente não pode passar, achar que o limite é único, assim, de graça. Tem que tomar um pouco de cuidado, mas tem que tomar cuidado no que a gente está fazendo. A gente, às vezes, até ganha informação, assim. O negócio de passar o quociente, às vezes, é um pouco complicado conceitualmente mesmo. Então, vamos lá. Bom, então tem outro lema também que a prova é muito rápida, né? Então, note que... Se... Então, quer dizer, note que H está contido em F1, né? H é o espaço das funções simples. onde quem quer o H, H é o espaço das funções S simples. Uma função S simples é simplesmente uma combinação linear de funções características, uma combinação linear finita de funções características de conjunto de S. Conjunto de S todos sem medida finita, por hipótese. Então, para ver isso, basta ver que se A é um... é um cara de S, né? Então, o A está em F1. Mas... Mas está, né? Por quê? Mas se o A está em S... implica que... O A, desculpa, quer dizer que o A está em F1, não faz o menor sentido. Que a função característica de A está em F1. Porque o H é o espaço gerado pelas funções características... o conjunto das combinações lineares finitas dessas funções características de cada S. Como o F1 é um espaço vetorial, se as funções características dos caras de S estão em F1, as combinações lineares também vão estar. Bom, o A está em S... implica que... a integral do... que o midi A é finito, para começar, né? e que a I estrela da função... do módulo da função característica de A, de fato, é a integral da função... o módulo da função característica de A é a função característica de A, né? Que é a integral, o A está em S, né? A gente... é uma função simples, né? Integral. Integral é, por definição, é a medida de A, né? Nesse cara. Então... é... então acabou, né? Quer dizer, então... a integral, de fato, a integral superior vai ser finita e vai coincidir com a medida de A. Então, os elementos de H estão contidos em F1. O que a gente vai fazer é considerar o fecho de H dentro do F1. O fecho de H é que vão ser as funções integradas. Funções integráveis são bem aproximáveis por funções simples, nesse sentido. Não é? Mas vamos... vamos lá... o... Então, passaremos agora ao fecho de... Então, pois é. Então, a gente quer olhar para o H barra. Então, vamos considerar. o fecho de H, como eu falei, o conjunto das... Vocês lembram como é que a gente construiu o fecho, né? Então, o que é isso? É o conjunto das Fs, o fecho de H dentro de F1, né? Faz sentido já considerar o fecho de um espaço vetorial dentro do outro. O fecho vai estar onde? Tem uma construção que a gente pode fazer com espaços vetoriais normados e seminormados, que é olhar para o completamento dele, que é um espaço que você pode construir abstratamente, mesmo que ele não esteja dentro de ninguém no início, né? Mas, se ele não for um espaço normado completo, você pode olhar para o completamento. E o completamento, a ideia é adicionar os limites de sequências de Cauchy, que não estão no espaço. Você cria abstratamente um espaço maior, mas não é o que a gente está fazendo. A gente vai olhar para o fecho de H dentro do F1. O F1 é o nosso espaço modelo, então, a gente não vai precisar de falar do completamento. Não vai precisar de olhar para o completamento aqui, né? É o conjunto das Fs em F1. Tais que existe uma sequência Hn com Hn em H, tal que a norma de F menos Hn vai para zero, quando ele vai para infinito. Então, se tiver uma sequência de funções simples convergindo na norma do F1, na norma da integral superior, na norma do F1, para a função F, o F está, por definição, no fecho de H. Então, o fecho de H é o conjunto dessas funções, são limites nessa norma, nessa seminorma, desculpe, né? De sequências de funções simples, de funções de H. Muito bem. Então, o lema que ele enuncia é que, e isso talvez valha a pena chamar de lema, ele não é tão... Então, se tem lemas dentro da prova, que não é muito... Recomendar, mas tudo bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que o H barra, isso aqui é uma verificação simples, é um reticulado vetorial de funções. E que existe... Que, nesse caso, a integral, ou a continuação da integral, né? A extensão da integral, vai dar um operador linear. Limitado. O que ele chama de I barra, né? É a extensão da integral, de H barra em R. Estendendo I de H em R. Tal que se F for maior ou igual a zero, I pertencer a H barra, então, de fato, a integral dela vai ser a norma dela. Então, esse I barra de F vai ser o estrela de F, que é a norma de F, né? Estrela de F é a mesma coisa que estrela de módulo de F, porque o F é maior ou igual a zero, estrela de módulo de F é a norma da F. Então, vamos provar esse negócio. Então, vale a pena provar esse lema separado. Bom, a maior parte da prova é simplesmente aplicar as coisas que o que o Sérgio falou. a gente tem esse I de H para R, né? I de H para R é um operador linear limitado. Bom, o H herda essas... O H está, como a gente viu, o H e o H barra, né? Estão contidos em F1. E F1 tem essa seminorma. Você pode usar a mesma seminorma para definir uma seminorma em H. Em relação a essa seminorma, a integral é um operador... Que integral é um operador linear, a gente já sabe, né? A gente definiu a integral, a gente mostrou que ela é linear. Operador linear limitado em relação a essa norma. A norma do F1. Faz sentido que o H está contido em F1. essa seminorma, desculpa, não falar nova, mas não tem essa... Essa coisa é uma seminorma em F1. Muito bem. Por que que é isso, né? Porque, de fato, se... O que que é um elemento de H, né? Se F for uma soma finita, né? De R... Sei lá... A igual a 1 até N. De RK, a função característica de AK, né? Onde o AK está em S, sempre, né? I de F... Então, módulo de I de F... É menor ou igual a I de módulo de F, né? Porque F é menor ou igual a módulo de F. Menos F também é menor ou igual a módulo de F, né? Então, I de F é menor ou igual a I de módulo de F. Menos I de F também é menor ou igual a I de módulo de F. E o módulo que é o máximo dos dois também, né? É... Então... A KNS é disjuntos até, né? A gente sempre pode escrever com os conjuntos disjuntos. Se eles são disjuntos, é fácil. O módulo de F é simplesmente soma... I de F é soma de K igual a 1 até N de RK medida de AK e de módulo de F é soma... Supondo disjuntos, né? Importante. K igual a 1 até N de módulo de RK medida de AK. No módulo de F também vai ser uma função simples. O que a gente quer provar? A gente quer comparar I de F com a norma de F, né? Só que... I de módulo de F é a mesma coisa que o I estrela. Para funções simples, o I e o I estrela coincidem. Funções simples maiores ou iguais a zero, né? A mesma coisa que o I estrela de módulo de F que, por definição, é a norma de F. Portanto, o módulo de I de F é menor ou igual a norma de F para essa seminorma, né? Se é uma seminorma, a gente fala norma de F. Apesar de essa norma não ser uma norma, é só uma seminorma, mas tudo bem. Então, isso mostra que ele é um operador limitado com norma menor ou igual a 1, até. De fato, com norma igual a 1, nesse caso. Se pegar funções características, vai valer até igualdade. Então, isso é um operador linear limitado, com constante 1, né? Com norma 1. Muito bem. Agora, se a gente tem um operador limitado, a gente sabe estender ele para o fecho, né? A gente sabe fazer essa construção. Então, ele se estende para um operador limitado, também com constante 1, portanto, né? Portanto, I. E I se estende. De fato, de maneira única. Se você quiser que a extensão seja limitada, a 1, operador linear limitado. Do fecho de H para R, né? Como H é um reticulado vetorial, o fecho de H também é, né? Para ver que... Então, vamos ver esses filmagens que eu fiz. Eu falei que o fecho de H é um reticulado vetorial, que tem esse operador limitado que estende o I. Falta ver aquele negócio, né? Que CF está em H. Falta ver que o fecho de H é um reticulado vetorial. O fecho de H é um espaço vetorial, por construção, né? A gente viu que sempre que o H é um espaço vetorial, o fecho dele dentro de outro espaço vetorial é um espaço vetorial também. Por que que é um reticulado vetorial? Porque se F está no H barra, né? Então, existe essa sequência Hn com norma de F menos Hn indo para zero. mais a norma de módulo de F menos módulo de Hn é menor ou igual que a norma de F menos Hn. Né? Pois módulo de módulo de F menos módulo de Hn é menor ou igual a módulo de F menos Hn em todo ponto. São fatos sobre números reais que seguem imediatamente da desigualdade triangular, né? Isso vai para zero, né? O número vai para infinito. Então o módulo de Hn converte para o módulo de F e, portanto, o módulo de F está no fecho de H. Porque o módulo de Hn está no fecho de H, está em H, né? O H é um reticulado vetorial. Se você tem um reticulado vetorial, o fecho dele é um reticulado vetorial também. É até capaz do Sérgio ter falado disso. Então, vamos... Então, a gente já começou bem. O fecho de H é um reticulado vetorial. Tem esse operador linear limitado I barra que estende o I para o H barra. E ele está dizendo que se o F está em H barra, então a norma dele, que é o estrela de F, de fato vai ser o I barra de F, né? Porque se supõe que você tem o... O F maior ou igual a zero e o Hn em H, com Hn tendendo a F, né? Com F menos Hn indo para zero. Bom, o... Como F é maior ou igual a zero, você lembra que é o Hn mais, né? O Hn mais é o máximo... é o máximo de Hn e zero, né? Se em algum ponto Hn for negativo, você troca por zero. O máximo de duas funções de H está em H. E a norma de... Em qualquer ponto, F menos Hn é menor ou igual a F menos Hn mais. Se em algum ponto Hn é negativo, como F é positivo, se você trocar por zero, a distância diminui, né? Para positivo ou negativo, se você troca o negativo por zero, ele fica mais perto. Então, isso vale para qualquer ponto. Portanto, a norma de F menos Hn mais é menor ou igual que a norma de F menos Hn que está indo para zero. Eu estou fazendo isso para garantir que o Hn mais seja maior ou igual a zero, né? Então, de fato, a norma dele é o I do Hn mais. I do Hn mais é a mesma coisa que o I do módulo de Hn mais, né? Como o Hn mais está em H, isso é a mesma coisa que o I estrela de módulo de Hn mais, que por definição é a norma do Hn mais. E como o I barra é limitado, né? O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que o I barra de F é a mesma coisa que a norma da F. é a mesma coisa que o I barra de F. Então, o I barra de F menos norma de F é I barra de F. Quem que é norma de F? É o I estrela de módulo de F. É a mesma coisa que I barra de F menos I estrela de F, né? Que o módulo de F é F. Então, o que eu quero mostrar é que o I barra de F é a mesma coisa que o I estrela de F. E a hipótese é que o F está em H barra. Bom, mas tem esse negócio que o F é um limite de uma sequência de funções positivas e simples, né? Para as quais o I estrela e o I são a mesma coisa. Então, a ideia é estimar esse negócio o I barra de F, né? I barra de F menos I barra de Hn mais, né? Isso aqui é a mesma coisa que I barra de F ou, se vocês quiserem, isso é menor ou igual à norma de F menos Hn mais porque o I barra é limitado, de fato, é um constante 1 que na prova do teorema nem precisava, né? Se tiver uma constante, tudo bem também, né? Mas a constante, de fato, vai ser 1 porque é 1 para o I e na extensão não piora a constante. Mas, então, posso botar 1. Bom, e o F menos Hn mais está indo para 0, né? Então, isso aqui está indo para 0 quando o N vai para o infinito. Como o I barra de Hn mais, como a gente viu, é a mesma coisa que o I de Hn mais, que é a norma de Hn mais, O que eu quero provar? Eu quero provar que o I barra de F é a mesma coisa que o I estrela de F, né? Então, eu posso escrever I barra de F menos I estrela de F como sendo I barra de F menos I barra de Hn mais isso eu sei que vai para 0 não é mais estou usando a desigualdade triangular tripla, né? I barra de Hn mais menos I estrela de Hn mais ou menos norma de Hn mais, né? Mais norma de Hn mais menos norma de F que é a mesma coisa que o I estrela de F vamos fazer assim o I estrela de F é a mesma coisa que é a norma de F como a gente viu lá né? Muito bem então né? estrela de módulo módulo de F é F, né? porque F é maior ou igual a 0 então a gente tem essa desigualdade só que bom, isso aqui vai para 0 como a gente viu a gente acabou de ver aqui é I barra de Hn mais menos norma de Hn mais isso aqui é igual a 0 né? I barra de Hn mais é a mesma coisa que o I estrela de Hn mais que é a norma de Hn mais né? isso aqui vai para 0 pois porque isso aqui é menor ou igual que a norma de Hn mais menos F né? porque módulo de Hn mais menos não é pela desigualdade triangular né? norma de Hn mais é menor ou igual a norma de F mais norma de Hn mais menos F e norma de F é menor ou igual a norma de Hn mais mais norma de F menos Hn mais que é a mesma coisa que isso então isso é verdade pela desigualdade triangular isso vai para 0 então isso tem que ser 0 né? esse negócio é uma coisa que está fixa e está indo para 0 então é 0 né? portanto não tem outra escolha essa extensão tem que ser tem que ser a norma da F é integral superior que é a norma da F para funções várias coisas muito bem então está provado esse lema a gente já está a gente já não está tão longe do assim do teorema vamos mas ainda tem que trabalhar um pouquinho vamos ver então bom tem esse outro lema dele que também é útil que é o que acontece com séries né? então ele define F como sendo a série das Fn série pode ser infinita né? então a gente fecha infinito então vamos lá primeiro aqui integral superior dessa F vai ser nesse caso igual a série do estrela do dos Fn e o segundo é que se o estrela da F for finito e F não for infinito em lugar nenhum né? e F de X for real para todo X em homem então o F vai estar no fecho de H né? é que por definição o F1 são funções que estão indo em R né? o F não não pode ter valores infinitos se a gente não não puser essa restrição né? nem isso ia dar problema mas vamos lá vamos provar isso né? a gente esse item 1 esse item 1 a gente sabe fazer uma direção deles porque é um teorema sobre integral superior né? integral superior de uma série de funções positivas é sempre menor ou igual a série das integrais superiores e a gente comentou até que em geral isso não vale a igualdade porque você pode ter funções não mensuas funções que não estão em H barra poderia ter duas funções com integral superior 1 cuja soma ainda tem integral superior 1 funções características de conjuntos esquisitos intervalo 0,1 não mensuráveis com medida superior igual a 1 cuja complementar também tem medida superior existem essas coisas mas a outra a desigualdade a gente provou então sabemos que estrela de F é menor ou igual que essa série o teorema que a gente provou sobre integrais superiores vamos tentar provar a outra desigualdade né? por outro lado essa série converge e então vamos supor que se estrela de F for infinito certamente vai valer igualdade né? então vamos supor que a integral superior da F é finita como os F e N são todos maiores ou iguais a zero né? então como F é a série se você fizer qualquer soma finita vai dar menor ou igual que a série que é F então estrela de F vai ser menor ou igual a estrela de F1 mais F2 mais FN só que para funções simples para funções de H ou para funções de H barra mesmo a gente viu que para funções de H barra a integral superior coincide com a a integral superior ali né? peraí o que que a gente viu a integral superior coincide com I barra né? isso aqui é o I barra né? é o lema anterior superior o I barra de F é a norma de F se F é maior ou igual a zero então isso é I barra de F1 mais F2 qualquer vantagem é que o I barra é linear o I barra da soma é a soma dos I barra o que não acontece em geral para a integral superior como eu falei isso funciona se o cara estiver no fecho do H não funciona para qualquer função positiva de H mas o I barra é linear ele só está definido no fecho de H a gente está no fecho de H e isso como cada um coincide com a integral superior é soma de K igual a 1 até N se vocês quiserem de estrela de FK então a integral da F é maior ou igual desculpa troquei aqui a F é maior ou igual que isso a integral superior da F é maior ou igual a integral superior da estrela são funções positivas é está certo então a integral superior da F é maior ou igual a qualquer soma finita dessas como isso vale para qualquer N fazendo N para infinito a gente conclui que a integral superior da F é maior ou igual que a série de K igual a 1 até infinito do estrela de FK como era menor ou igual como a gente sabia disso antes que a integral superior da F é menor ou igual a essa série então logo é igual então provamos o item 1 provamos o item 1 o item 2 é o item 2 a gente o nosso candidato a gente sabe que o se tomar fecho duas vezes não muda nada se eu tomo fecho de agabar é o agabar então você pega um cara que é limite de uma sequência de funções em agabar ele vai estar em agabar a ideia é que cada função dessas você pode trocar para uma função muito próxima a ela se o cara limite de uma sequência GN com GN em H barra você vai ter uma função HN em H a uma distância menor que 1 sobre N do GN então se o GN está tendendo para alguma coisa os HN também estão tendendo para a mesma coisa pela desigualdade triangular porque o GN está muito perto do HN então o fecho do H barra é o H barra então basta ver que o FN é limite nessa nova que existe uma sequência de funções em H barra que converte para o FN mas existe F1 mais F2 mais FN está em H barra e a norma de F menos F1 mais F2 porque o F F é igual a F menos F1 mais F2 mais FN mais F1 mais F2 mais FN e ambas são funções maiores ou iguais a zero então é a norma da F é menor ou igual a norma da F que é o i estrela de de F é menor ou igual que a norma de F menos não estou fazendo bestia peraí deixa eu bom a gente tem essa igualdade então peraí eu quero mostrar que o F está em H barra eu quero mostrar que essa sequência está indo para para zero vamos tentar estimar esse negócio eu quero mostrar que a norma dessa diferença está indo para zero vamos tentar estimar logo o que é a norma dessa diferença isso por definição é o i estrela do módulo disso só que essa diferença é maior ou igual a zero porque esses caras são maiores ou iguais a zero e a soma converge para F então F menos isso ainda é maior ou igual a zero então a gente tem isso o que que a gente sabe a gente sabe que a soma dos a gente sabe que o i estrela da F está muito perto do i estrela desse cara o que que a gente faz para mostrar que isso é pequeno isso a gente sabe que o i estrela da F não estava certo usar aquela aquela igualdade como a F é F menos F1 mais Fn mais F1 mais Fn como a i estrela é subeditiva a i estrela da F que é a norma da F vai ser menor ou igual que o i estrela não, mas isso isso não está isso não está resolvendo eu sei que a i estrela da F é igual ao limite dos estrelos desses caras quer dizer igual a série dos estrelos desses caras o que que eu quero eu quero mostrar que esse cara vai para zero quero mostrar que esse estrela vai para zero como é que a gente prova um cara tem uma pequena quer dizer eu sei que o i estrela desse cara é a soma dos estrelos que de fato é é o i barra e está indo para para o estrela da F só que eu queria uma desigualdade no sentido contrário a estrela da F é maior ou igual que norma como é que é o negócio norma de F menos G é maior ou igual que norma de F menos norma de G então isso não isso não resolve muito vamos ver aqui tá bom isso lá é verdade é ou não tá certo o que ele faz é escrever isso como i estrela da série do resto a soma que é F menos esse negócio é a soma de K igual a N mais 1 até até infinito do do FK justamente tá agora sim isso aqui é menor aí sim ele usa que é a subjetividade é menor ou igual que soma de K igual a N mais 1 até infinito do i estrela de FK e essa soma fica pequena porque a gente a gente está supondo que o i estrela da F é finito se a gente supõe que o i estrela da F é finito como essa série converge para o i estrela da F esse negócio vai para zero quando ele vai para infinito porque isso aqui é o rabo da série que está convergindo que está convergindo para um troço finito que é a estrela da F pelo item 1 a estrela da F é igual a essa série então o rabo dessa série está indo para infinito está indo para zero quando o N vai para infinito e portanto esse negócio vai para zero quando o N vai para infinito portanto esse negócio converge para F e acabou tá? tá certo é o truque era escrever explicitamente esse negócio como uma série começando no N mais muito bem tá bom então então tá então a gente provou esse esse lema e agora a gente a gente pode trabalhar a ideia do que os narros é trabalhar com os caras é tentar se aproximar da definição da sigma álgebra de Lebeck primeiro a gente vai definir os conjuntos da sigma álgebra de Lebeck com medida finita então se quiser os conjuntos limitados na sigma álgebra de Lebeck melhor que isso não tem conjuntos de medida finita que não vão estar ainda nessa coleção ele define λ0 como sendo o conjunto dos As contidos em não, de fato não sei os caras de medida finita dos As contidos em ômega cuja função característica está no fecho de H para os As no semianel S a função característica está em H em particular está no fecho de H então certamente o S está contido em λ0 então isso é uma extensão do S isso vai ser a gente vai ver que isso é um semianel para começar é um anel de fato que contém o S então isso vai ser uma extensão vai ser uma extensão do S uma outra observação aqui é que se o A está em em λ0 então a integral superior da função característica de A vai ser finita pois a integral superior da função característica de A é a norma da função característica de A e a função característica de A está em H barra que está contido em F1 do S então esse negócio está contido no espaço das funções cuja norma é finita então tudo bem então vamos lá a gente vai provar aqui a gente vai provar não vamos ver que que λ0 é um anel e que se A for uma união enumerável de conjuntos AN com AN em λ0 e com função característica integral quer dizer com integral superior da função característica finita então vai ser quase uma sigma álgebra quer dizer se uma união enumerável de cara de λ0 com função característica integrável quer dizer se tiver a função característica integral então está em λ0 então A está em λ0 A vai ser de fato o conjunto dos caras de medida finita mas todos os caras da sigma álgebra de Lebeck com medida finita a gente vai definir para acabar com o suspense λ simplesmente como conjunto dos As tais que a interseção B está em λ0 para todo B em S a ideia é que os caras de S têm medida finita quando você pega um cara intersecta com um cara de S se ele tiver medida bem definida ele vai ter medida finita portanto a gente vai definir o nosso candidato a sigma álgebra desse jeito a gente vai provar que esse λ é uma sigma álgebra usando essas coisas que eu anunciei aqui então vamos lá por que o λ0 é um anel isso é fácil a gente só tem que ver que uma união de dois caras de λ0 está em λ0 basicamente porque a diferença é fácil mas vamos lá vamos checar as coisas todas o que é λ0 vamos lá o λ0 é o conjunto dos ás tais que a está em h barra vamos ver a interseção de dois caras por exemplo que a interseção b é o mínimo entre que a e que b que de a união b é o máximo de que a e que b que de a menos b por exemplo de fato vai ser vai ser que a menos que de a interseção b isso é um negócio que que vai ser um dos pontos de a que não estão na interseção se um cara está na interseção e se os dois não valer uma diferença vai valer zero só tem chance de ser um se o cara estiver em a se não dá zero vamos muito bem e o negócio é que essas coisas estão todas em h estão todas em h barra você tem dois caras lambda zero o a e b o que a vai estar em h barra o que b também e o h barra é um reticulado vetorial então se o se o que a e o que b estão em h barra então esses caras estão todos em h barra porque h barra é um reticulado vetorial portanto contém o máximo mínimo de diferença etc de funções muito bem então é fácil checar que você tem dois conjuntos e essas condições obviamente implicam que então que o a interseção b ou a união b ou a menos b vão estar no lambda zero isso implica que o lambda zero é um anel interseção de dois conjuntos complementar de um conjunto em relação ao outro e a união vão estar vão estar sempre no lambda zero então o lambda zero é um anel então agora o que a gente quer fazer é checar esse negócio da união numerável que se a for uma união numerável direitos de lambda zero com integral com integral finita então o a tem lambda zero a gente tem um truque usual de transformar uma união qualquer numa união disjunta você define b1 igual a 1 supõe que a seja a união de a n você define b1 igual a 1 em geral bn mais 1 vai ser an mais 1 menos an para todo o n maior ou igual então o a também é a união mais que a união é a soma a união disjunta dos bn então isso é um truque que a gente faz em geral como você está num anel se os an estão no anel o bn também estão esses complementares estão todos estão todos no anel então a gente está no caso de ter uma união qual que é a vantagem de ter uma união disjunta é que a função característica do a nesse caso vai ser a série das funções características dos bn porque eles são disjuntos esses negócios num ponto se uma delas valem 1 todas as duas tem que ser 0 a gente tem essa igualdade bom e a gente a gente sabe o que fazer agora se se a a norma do que a integral superior do que a for finita que é a hipótese nossa está supondo que a integral superior do que a é finita então de fato essa série é essa série converge de fato é como o que bn vai estar no lambda 0 por hipótese então pelo item 2 aqui como a série dos que bn está dando o que a o que a vai estar em agabá muito bem então então o a vai estar em lambda 0 então isso isso prova essas coisas que eu falei que a gente tinha feito já viu então a gente define é então não precisa de parênteses vamos definir lambda igual a esse negócio então a gente definiu pronto está definido está definido o lambda que é o nosso candidato a sigma algebra falta provar que ele é uma sigma álgebra então vou passar uns 5 minutinhos esse negócio parar essa prova no meio vai ser um desastre tá bom então isso é isso permite construir a nossa sigma álgebra lambda que é a coisa principal do teorema então a afirmação é que lambda é uma sigma álgebra de fato o que a gente precisa provar a gente tem que provar que o complementar e união inumerável de elementos de lambda estão em lambda se você tem um A em lambda e um B em S o que eu preciso para ver que o complementar de A está em lambda precisa ver que para qualquer B em S o complementar de A interseção B está em lambda 0 o AC é interseção B é simplesmente B menos A como o B está em lambda 0 e o A interseção B está em lambda 0 como o A está em lambda o A interseção B está em lambda 0 para todo B em S esse cara vai estar em lambda 0 assim portanto AC está em lambda como é que a gente vê que o AC está em lambda basta ver que a interseção com qualquer cara de S está em lambda 0 a interseção do complementar de A com o cara de S simplesmente complementar esse cara de S B menos a interseção do A com B por hipótese o A está em lambda então a interseção de A com B está em lambda 0 o B está em S em particular está em lambda 0 essa diferença está em lambda 0 então o complementar de um cara de lambda 0 está em lambda 0 e se você do mesmo jeito tiver A1 A2 etc em lambda a gente quer saber se a união inumerável deles está em lambda como é que a gente faz? a gente intersecta com o cara de S eu quero ver que B interseção interseção a união desculpe de N igual a 1 até infinito de A N será que esse cara está ou não está em lambda 0 só que o que é isso? isso aqui é união de N igual a 1 até infinito de A N interseção B isso no fim vai estar contido em B se está contido em A N está contido em A N interseção B essa interseção dá isso daqui esses caras todos estão em lambda 0 isso é uma união inumerável de caras de lambda 0 a gente mostrou que é uma união inumerável de caras de lambda 0 desde que tem integral superior finita desde que sua função característica tem integral superior finita vai estar em lambda 0 então esse cara está em lambda 0 por quê? pois a função característica desse cara é menor ou igual a função característica do B e a integral superior da função característica do B a medida de B é finita então a integral superior disso aqui também é finita então usando essa propriedade a gente provou que de fato o lambda é uma sigma álgebra então está quase acabando a prova do teorema o que falta agora? a gente já provou que existe então vamos voltar para o enunciado que a gente já pagou há muito tempo vamos ver o que a gente precisava provar então existe uma sigma álgebra que contém essas as seguintes propriedades então o que é o L1? você tem uma função F propriedade 1 propriedade 1 diz o seguinte você tem uma função F que é uma série de Rn função característica de An com os An na sigma álgebra e Rn maior ou igual a 0 reais a gente quer provar que estrela de F de fato é a série de Rn e estrela da função característica do An então aqui de novo a gente tem a gente tem a vantagem que esse estrela se você está em lambda o estrela da função característica do An é a norma então o Rn faz a função característica do An está em H barra para todo o An por hipótese quer dizer ele está em H barra desde que o cara tem a medida finita a gente se esses caras estão em H barra para todo o An o negócio segue do teorema anterior a gente provou que se você tem uma série de então está o lema que a gente provou que se você tem uma função que é uma série de outras funções todas em H barra então a integral superior dela é a série das integrais superiores então isso aqui é um caso particular do teorema desde que desde que esses caras todos estejam em H barra isso só não é o caso se o Rn for positivo é não é porque o se a função característica de An está em H barra o cara está em λ0 se o cara não está em λ0 a integral superior da função característica do An tem que ser infinito se fosse infinito você estaria no H barra então nesse caso os dois lados valem infinito e isso termina a prova dessa condição 1 vamos tentar provar a condição 2 condição 2 a gente define a medida de A como sendo a integral superior da função característica de A e a gente quer mostrar que isso aqui é medida sigma aditiva tal que a medida sigma aditiva segue do 1 tal que ômega A mi o ni é completo o espaço de medida completo bom o isso é sigma aditivo porque se você tem uma união enumerável de conjunto de conjunto de novo função característica vai ser a série das funções características dos conjuntos e isso que a gente cai no item 1 o que a gente precisa ver que é completa de fato se ni de A for 0 e A está contido em A a função característica do E é menor ou igual à função característica do A então o i estrela da função característica do E vai ser 0 e portanto o portanto a função característica do E está em H barra pois a função característica do E é equivalente a 0 então a sequência de termos iguais a 0 é equivalente a 0 se você pegar uma sequência com todos os termos iguais a 0 isso converge para a função característica do E converge para 0 também mas a norma da diferença é 0 a norma da função característica do E é 0 então o caso de a gente estar em uma semi-norma tem essas coisas você tem cara de norma 0 e portanto a sequência constante igual a 0 converge para ela então ela está automaticamente no H barra porque o 0 está no H muito bem então isso termina a prova do 2 o fato de que a ni é sigma aditiva segue do 1 você faz os RN todos iguais a 1 finalmente tem a condição 3 que é que se A contido em ômega e A interseção S está em lâmida para qualquer S na semi-algebra no semi-anel original então o A está na sigma-algebra para o lâmida isso é óbvio porque o que eu tenho que provar que o A interseção S interseção S onde faz isso aqui é a interseção S que se você intersectar o A com qualquer cara de S é a mesma coisa que intersectar o A interseção S com o S como esse cara está em lâmida porque o A interseção S está em lâmida para qualquer S esse cara está em lâmida esse cara está em lâmida porque está em S em particular a interseção está em lâmida também porque isso aqui está em lâmida isso aqui está em lâmida está em S contínua em lâmida muito bem então a gente termina a prova e a gente continua semana que vem muito bem conseguindo o Ação Dérma valeu a pena que terminou a prova com o Ação Dérma